Fala aí galera, beleza? Rodrigo Gamers aqui. E pessoal, começa a semifinal da Recopa dos inscritos. Pois é galera, já estamos na semifinal, por causa que a Recopa só tem semifinal e final. E bom, começa agora Luizito contra Carlos. Oi galera, se inscreve no canal do Luizito Zuma aqui. Vou deixar seu canal na descrição. Se inscreve no canal do Rodrigo. Valeu Carlos. Bom, estão nervosos? Espera aí galera, já volto. Galera, vou postar agora os 10 lá no YouTube, lembrando. 16h35, o bicho pega fogo. Calma, você é capaz. Vou mandar lá no YouTube as fotos. Galera, agora eu vou mandar as fotos lá no YouTube. Semifinal de Recopa, meu Deus do céu gente. Dá pra pensar que cara, eu era só um garoto burro na época. Mano, olha onde eu cheguei mano. Eu fiz um campeonato que realmente deu certo. Recopa dos inscritos. Avaliação. Semifinal né galera, eu não coloquei semifinal foi mais. Eu não ligo pra esse desenho aqui embaixo, tá galera? Que são, cadê? Desenho do Luizito. Luizito. E Carlos. Tô com dó do Carlos galera, porque é só ganhar um título, tá ligado? Do canal. Uê. Ah tá, tá certo. Meu Deus. Não, coloquei 24 horas. Nunca. Vou ver assim, ó. Pôs. Pôs. Temo. O chavo tá me chamando. Vamos lá. Sim, e vou postar amanhã. É você hoje contra o Bolt. Ei, Carlos. Postei já. Se você contra o Bolt. Vamos lá galera. Eu coloquei... É. Eu infelizmente acabei fazendo uma cagada ali. Eita porra, o cara já tá vencendo, hein? Caralho. Já? Oi. Você tá vencendo. Ajeita direito, meu desenho. Mostra você e o patrinho. Tá. Aí mesmo galera. Eu não mostrei direito. Pera aí. Galera, vou apagar a postagem. Porque fiz errado. Galera, eu fiz um negócio errado aqui, ó. O Rodrigo ficou coisado aqui. Então vai ficar pra 16h35 mesmo, porque não... Ah, galera. Eu criei um novo grupo, tá. Deixa eu ver aqui. Próximo. Aqui. Ah, não tem como. Ah, não tem como deixar reto não. Ah, mano. Quer saber? Acho que eu vou deixar só o Patrick, galera. E aí, Carlos. Não dá. O desenho é muito grande. Vou colocar só o Patrick. Aí, no próximo, eu vou selecionar já. E eu tô colocando imagem, não, galera. Eu tô... Ó. Minha cabeça tá naquele pique. Beleza, galera? Não se preocupe. O Rodrigo aqui é burro. Recopa. Espera aí, galera. Eu já volto. Galera, o Carlos tá ganhando. Cinco minutos. Meu Deus, galera. Tá próximo. Galera, o Carlos tá vencendo. Quatro minutos. Meu Deus, galera. O Carlos tá vencendo. 60 a 40, hein? Meu Deus. Cabeça fria. Coração quente. Se o Gustavo vem... Se o Carlos... Se o Carlos vencer... Eu tô vencendo? Negocêntrico. O Carlos... Tá na final. Ah, tá. Ah. É o Carlos... Eita, pica. Três minutos. Tá, mas e eu? E eu? E eu? Não é tu agora? Pera aí, galera. É o problema que o Gustavo tem. E eu? E eu? Tipo assim, eu quero até falar com ele. Gustavo, pelo amor de Deus, mano. Tu é muito egoísta, cara. Tá. Porque, tipo assim, galera. O cara quer aparecer direto, tá ligado? Eu e o Patrick já falamos disso. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Carlos, cadê você? Deve tá nervoso. Deve tá nervoso. Três minutos. Dois minutos. Dois minutos. O fim tá chegando. Galera do céu. Tá muito tempo. Eita, empatou. Galera. Um minuto. Vai acabar. E o Gustavo vai vencendo. O fim tá chegando. E o Gustavo tá vencendo o jogo. O Gustavo tá vencendo o jogo. Não, 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 não. O Carlos na final. O Carlos tá na final da Recopa dos inscritos. dos inscritos. Meu Deus, galera. Dos inscritos. Sim. Meu Deus, deixa eu apagar isso aqui. O Carlos. O Carlos. O Carlos está na final. O Carlos vai jogar a final da Recopa dos inscritos. Os inscritos. Os inscritos. Agora teremos. Agora teremos. É Deixa eu ver, galera Vou colocar o Rodrigo Normal Vou colocar o Rodrigo normal Galera, o Carlos É finalista Você foi um bom adversário Carlos finalista, galera O Carlos tá na final da Recopa dos Inscritos O Carlos tá na final Já tô indo fazer E galera, esse foi o vídeo Carlos finalista da Recopa dos Inscritos De 2023 Mas o Luizito vai batalhar Disputa o terceiro lugar É Parabéns, Carlos Pela primeira vez O Carlos chega na final da Recopa Galera, fim de jogo O Carlos chega na final da Recopa É emoção Galera, esse foi o vídeo Vamos ter uma batalha dos Deuses Se você conseguir passar pela grande decisão Tá Imagina 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 Carlos X Gustavo Mas beleza O Gustavo falta Fazer o desenho Vai lá Vai lá, Gustavo Galera, esse foi o vídeo Bold, galera Carlos Pra batalhar com Carlos Finalizamos O vídeo O primeiro Finalista Da Recopa Não Não é Bold Contra Roberto Infelizmente não Foi mal Roberto E YouTube Radical Vocês foram fora Da Recopa Beleza Vocês estão fora aí Então tipo assim Eu vou jogar a disputa Tipo assim Eu ainda estou pensando No torneio que vocês vão Acho que tipo assim Ainda vou pensar Disputa vai ficar uma boa Não vai Parabéns Luizito Infelizmente Você vai jogar O terceiro lugar Enquanto o Carlos Está na grande Decisão Da taça Metade Ouro E prata Preta Galera, esse foi o vídeo Um beijo Falou Tchau